No vídeo de hoje eu vou fazer o top 3 melhores addons de One Piece para Minecraft Pocket Edition e Minecraft Bedrock Então bora pro vídeo que o vídeo tá muito massa Em terceiro lugar eu coloco a addon One Piece WG, a addon do Wesley Games E eu vou mostrar um pouquinho dela pra vocês Primeiro tem esse menu onde você se cria, escolhe seu gênero que é homem ou mulher Como eu sou homem eu vou escolher homem Aí você escolhe de qual facção você vai fazer parte Tem Balt Hunter, Marinheiro, Pirata, Revolucionário ou nenhum Bom, quero ser pirata A profissão tem nenhuma Arqueólogo, Builder, Doutor ou Chefe Cada uma dessas vão te dar uma habilidade Minha favorita é Doutor porque eu ganho alguma coisa pra regenerar E a raça é aleatório, que nem eu sou humano então tá bem GG Aí eu falei esse negócio de cura E como funciona essa addon? Ela funciona com XP O quanto mais XP do Minecraft você tiver, você vai ficando mais forte Ela é uma addon full survival Porque o quanto mais tempo você ficar vivo Mais você vai ganhando atributos Seja força, nível de fruta e etc Vou dar um exemplo Se eu vir aqui e dar um XP pra mim Eu vou passando de level Como você pode tá vendo Up level Só porque eu consegui 10 XP Meu XP é zerado Então toda vez que você conseguir 10 XP do Minecraft Você ganha um XP da addon Que nem ali eu já vou tá no level 2 Agora eu vou ensinar vocês a como conseguir a sua fruta Pra conseguir a sua fruta é bem fácil Você vai tá navegando pelo mar Você vai encontrar esses barcos Esses navios aqui abandonados E é neles que você consegue a sua fruta Porque vai ter esse negócio Que você segura na tela se tiver no celular Ou clica com o botão direito E vai vir baú E aqui você encontra esses peixes Que é bem importante E se você tiver a sorte Você encontra um baú de fruta Que nem eu não tive a sorte aqui E o porquê servem esses peixes? Tá vendo ali em cima No superior direito tem a energia Então se a energia chegar no zero Você morre E só tem duas formas da sua energia regenerar Ou seja Comendo esses peixes Ou as carnes de ceabiste Ou você dormindo Que quando você dorme regenera também Então ou você tem que esperar ficar de noite e dormir Ou comer essas carnes de peixe Ou de ceabiste Aqui ó Esse sim é o navio grande Aqui eu vou conseguir minha fruta talvez Nada até agora Aí consegui Mas eu vou ver se tem outro Porque tem barco e tem mais de uma fruta É aqui eu só vou ter um mesmo Não dois Caraca galera Dois Isso daqui é bem legal também Isso daqui serve pra você tirar os poderes da fruta De alguma pessoa Ou de personagem Você vem segurando a tela Aperta o botão direito E você algema a pessoa Viu? Aí se você conseguir algemar a pessoa Ela aperte os poderes da fruta Bom Acabei perdendo uma toa Mas eu não vou usar mesmo Aqui com esses barros de fruta Você coloca no chão E quebra Pode vir uma fruta Ou pode vir nada Eu acho que eu peguei a Ito E também peguei uma Gura A Ito e a Gura As minhas frutas favoritas São a Gorogoro no Mi A fruta do trovão e do deus Enel Eu acho ela muito apelona Tipo muito apelona mesmo Olha o Thor descendo já já Aí ó Se liga Ela é uma fruta bem roubada E na minha opinião Ela é uma das melhores E a dragon também A dragon é muito daora e muito forte Ela é spamável Na minha opinião Ela é a fruta mais forte Porque ela é muito spamável Você fica aqui ó Segurando infinito Já fala ali ó Se liga Ela é spamável Fora que também tem a forma dragão Muito roubada E bonita É bem bonita Que bom Eu não consigo me ver Mas é muito bonito E também é spamável os ataques E também é bem roubada Tipo os ataques Tem uma explosão muito forte Se liga naquilo Olha lá Tamanho da explosão É bem roubado mesmo E por que essa Adam Fica em terceiro lugar? Ela fica em terceiro lugar Porque ela tem um pvp meio lento Não é um pvp ruchado e dinâmico E na minha opinião Eu não gosto de pvp assim Um pvp meio lento Eu gosto de pvp mais movimentado E rápido Coisas mais dinâmicas E também porque no multiplayer Ela é um pouco pesada Então quando tem muitos jogadores Ela vai lagar um pouco Se você jogar com 3 amigos Tudo bem Aí dá de boa Agora 4, 5, 6 ou mais A Adam vai travar um pouquinho Ela é um pouco pesada E por esse motivo Ela fica em terceiro lugar E também porque ela é uma Adam 9 E ainda não tem muita coisa Agora quando chegar muitas, muitas coisas mesmo E também ela for melhor desenvolvida Nessa área de não dar o lag Tá ligado? Aí sim ela pode ser um top 1 Porque é uma Adam muito top Muito top mesmo E eu gosto muito dela Em segundo lugar Coloca a Adam One Piece Japa Sim, a Adam japonesa de One Piece Ela é uma Adam bem completa Onde tem esse sistema de criação Pra você ser pirata ou marinheiro Bom, eu vou falar as coisas Se você for pirata Todo mundo vai te atacar Seja pirata e marinheiro Se você for marinheiro Os marinheiros não vão te atacar E os almirantes vão te ajudar Porém alguns piratas vão te atacar Então ser marinheiro é um pouco mais fácil Mas como eu gosto de desafios Eu vou ser pirata E aqui tem pra ver se você vai nascer com o Haki do Rei ou não Sim, você tem uma chance em entre 10 Pra nascer com o Haki do Rei Então você vai ter que ser escolhido Sem isso você não vai conseguir ter o Haki do Rei Vamos ver? Bom, eu nasci sem o meu Haki do Rei Então eu tive azar galera Eu não nasci com o Haki do Rei Se você for pirata tem esse negócio de fazer família Você vai fazer o que eu acabei de fazer Sim, agora esse membro aqui é da minha tripulação Então se eu bater em alguém Ele vai bater junto comigo Se liga Ó, vou dar um tapinha na vaca E ele vai acabar com a vaca Como funciona o sistema de evolução dessa Adam? Igual a Adam anterior Ele funciona com XP O quanto mais XP do Minecraft você tiver O mais forte você vai ficar Né, eu tô com 30 de XP Então já tá bem fortinho Porque eu já saí da Grand Line Pra você conseguir uma fruta é bem fácil Tem dois jeitos Um é derrotando o usuário da fruta Se liga Se eu derrotar o Doflamingo Ele tem a chance de dropar a fruta dele Dessa vez ele não dropou Mas se eu ficar derrotando ele várias vezes Ele vai dropar a fruta dele Então é coisa de sorte Eu tenho que ter sorte Ah, peguei sim Ele dropou sem a fruta Caraca, eu nem vi Acho que esse pai vai dropar até duas agora Não, dropou uma Derrotar o Luffy Só pra vocês verem se eu consigo pegar a Gomu Gomu no Mi Então tem uma chance Não é assim sempre de primeira que você vai conseguir Porque tem chance de dropar a fruta ou não Que nem agora dropou E a outra é abrindo baús de frutas Tem esses baús aqui que você pode encontrar pelo mapa E se você quebrar esse baú Ele vai dropar uma fruta Ou vai dropar nada Depende da sua sorte Vamos ver se o meu vai vir em alguma coisa Quebra Aí, veio uma fruta, viu? Então é desse jeito que você consegue as frutas Aqui na Addon One Piece japonesa Essa Addon aqui é uma Addon bem difícil Muito difícil mesmo Eu arrisco a dizer que é a Addon mais difícil de One Piece Porque é sério Os mobs são muito fortes Os NPCs são muito fortes Você vai estar parado e vai começar a ser atacado E etc Porém é uma Addon muito divertida E por isso ela fica aqui em segundo lugar E o porquê ela não fica em primeiro? O PVP dela não é um PVP tão rápido É um PVP mais rápido do que a anterior Só que não é tão ruchado E pelo fato dela ser um pouco difícil Mas as minhas frutas favoritas dessa Addon são A Mera Mera Nomia Uma fruta muito roubada Ela tem esse soco aqui que dá 8 de dano Se liga Já era Tem esse ataque aqui que eu acho legal Tem esse daqui que é um pouco mais forte E esse daqui além de te dar o dano do braço É o Riken Então é um ataque muito roubado Se liga, ó Riken Bum É muito poderoso Tipo, é muito poderoso mesmo E tem um Akarno batendo em mim Porque eu sou pirata Foi o que eu falei Eles vão começar a me atacar aqui Pra você conseguir o seu hack do armamento É bem fácil É só você vir aqui e falar com o Raine Falando com o Raine Você consegue pegar o seu hack do armamento Ele troca apenas com 5 esmeraldas E dá observação também E essa na minha opinião Fica em segundo lugar Das melhores Addons de One Piece Para Minecraft Box Digital e Bird Rock Bom, eu acho que o top 1 Todo mundo já sabe qual é Eu já sabia Mas em primeiro lugar Fica o Anfruits V10.5 Sim, amado Muito massa E a minha favorita Quando você nasce Você pode escolher entre algumas coisas Revolucionário Ou Balti Hunter Marinheiro e Pirata Normalmente Pra fazer sério Eu gosto de escolher Pirata Mas quando eu quero jogar algo mais competitivo E ruxar rápido Eu escolho Balti Hunter Porque eu já pego uma espada de 25 de dano Mais afiação 5 Então ela é bem GG Mas eu vou escolher Pirata Só pra mostrar pra vocês Escolhendo Pirata Eu ganho essa espadinha aqui De 10 de dano E bom Esse chapéu de Pirata Que é bem legalzinho Aqui eu posso escolher raça Apertando no Shift eu troco Sendo elas Mink Tritão Ciborg Ou Skypiea Cara, eu gosto muito de Mink Porque se eu evoluir pro level 30 Eu pego o modo Sulong Que na minha opinião É o modo mais forte da Ana Porque ele dá força 5 E velocidade 7 Então eu vou escolher Mink A família é aleatória Então, bom Porque a família Riku Não é muito boa A melhor na minha opinião É Dráculi E família D E aqui tem as profissões No Shift Mura Tem atirador e médico Cirurgião e ferreiro Construtor e cozinheiro Arqueólogo e espadachim Cada uma dessas profissões Te dá uma habilidade Pra zerar Adam Você tem que ser arqueólogo Mas de início Eu sempre recomendo Você pegar o médico Porque o médico Te dá a stringa de regeneração E se você falar com esse NPC O Jinbei Ele troca sua profissão Por 30 esmeralda O sistema de evolução Dessa Adam É um pouco mais fácil Porque você derrota os NPC E vai pegando itens Pra ficar forte Seja o Poets Up Que vai aumentar sua maestria E o XP Aumenta sua vida Que nem Se eu tiver aqui Um XP legal do Mine Eu vou ter mais vida Se liga Pronto Agora eu tenho 60 de vida E se eu tiver mais XP Eu tenho 100 de vida E se eu tiver Eu tenho 120 E com o Poets Up Eu vou ficando mais forte Eu vou ganhando força Resistência Liberando ataques de fruta E várias outras habilidades Fica vendo Como eu sou Mink Eu já tenho a habilidade De correr rápido Tipo muito rápido E como eu falei Se eu chegar no level 30 Eu vou ganhar logo Um modo Slong Aí level 30 E o meu modo Slong Tá aqui Bem roubado E bonito também Aí eu conseguir minha fruta É fácil Vai ter vários desses negócios Aqui pelo mapa Aí você quebra E vem o baú fechado Você tem que comprar a chave E a chave Você compra com o vendedor Você vem aqui Fala com ele E compra a chave Seja de madeira Ferro Ouro Diamante Esmeralda Que é a mais rara Pra você conseguir os haki Você tem que treinar com o Rayleigh Trocando um chapéu de palha Você pega os treinos de haki Seja do armamento Ou da observação E pra conseguir esse chapéu de palha É meio óbvio Você tem que derrotar o Luffy O que eu gosto muito dessa addon É que ela é bem dinâmica O PVP é muito rápido E ruchado Isso é bem legal E ela é a addon Mais completa De One Piece Para Minecraft Fox Edition E Bedrock Quando eu falo mais completa É que ela é muito completa Olha o tanto de roupa Itens Espadas Olha isso Tudo isso daqui É espadas e armas Estilos de luta Modos E muitas frutas Quando eu falo muitas frutas São muitas frutas mesmo Também tem várias cores de haki E etc O que eu gosto dessa addon É que o haki da observação Realmente é explorado Se eu usar o haki da observação Avançado Eu fico invencível por 15 segundos Por 15 segundos Eu não tomo dano de nada As minhas frutas favoritas São elas A Ito Ito No Mi Fruta do Doflamingo Ela é boa pra combar É só eu prender meu adversário E começar a bater nele Porque ele fica preso E eu começo a bater Então ela é muito boa pra combar Tipo muito boa mesmo E ela também tem a gaiola Então se alguém encostar aqui No fio da gaiola Bom A pessoa vai de vala Pra farmar A gaiola é bem roubada Porque é só eu vir aqui No ponto da gaiola Na ponta na verdade E colocar o bicho Que eu quero derrotar Aí já era Foi derrotado Só porque ele encostou no fio E eu também gosto da gomo gomo no mi Porque ela é a fruta Que tem o maior dano do jogo Mas pra gomo ser forte Você tem que ter o haki Porque com o haki Você consegue ativar A sua forma gear 4 Que é a gear 4 Se liga Ela é muito poderosa Tipo Muito poderosa mesmo Já tem 6 de força E se você despertar a sua fruta Você ganha o modo Nika Que dá 8 de dano É o modo mais poderoso da Adam E tipo Ele é surreal de forte Tipo Ele é muito forte mesmo E de Nika Você fica praticamente Invencível E essa na minha opinião É a melhor Adam de One Piece Para Minecraft Pocket Edition E Bad Rock Bom Esse daqui foi o meu top 3 melhores Adams Você concorda? Se sim Comenta aí Se não Se você não concordar Faz um top 3 aí Vocês nos comentários E lembrando O download de todas elas Não tá aqui no comentário fixado Então caso você queira jogar Alguma dessas Adams Tá aí na descrição Na descrição né No computário fixado Mas tamo junto Até o próximo vídeo E é nóis E é nóis E é nóis